Você vai sentar por cima E o GD vai te pegar Tu pediu agora tomar Não adianta tu voltar, menina Eu dou tapinha na potranca Com o bumbum ela balança GD chama de malandra Ela vai se apaixonar Eu dou tapinha na potranca Com o bumbum ela balança GD chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai senta Vai senta Vai senta Eu disse vai senta Vai senta Vai senta Eu disse vai senta Vai senta Vai senta Vai senta Eu disse vai senta Não vai senta Não vai senta Senta menino aqui ó Tá ligado direto Você vai senta Você vai sentar por cima E o GD vai te pegar Tu pediu agora tomar Não adianta tu voltar, menina Eu dou tapinha na potranca Com o bumbum ela balança GD chama de malandra Ela vai se apaixonar Eu dou tapinha na potranca Com o bumbum ela balança GD chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai senta Vai senta Vai senta Vai senta Eu disse vai senta Vai senta Vai senta Eu disse vai senta Vai senta Aqui você vai Vai senta Eu disse vai senta Vai senta E vai senta É esse mais sinal Senta aqui, Silvio Vem! Vai telemata, já nos vencer Vai de céu Escuta, vento, sume Para o barral Oh, 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 oh Sim! Senda Aredondo, Maragujá, Tsunami, Correta